Vamos voltar a falar agora sobre um assunto que a gente tem trazido muito aqui no nosso ND Notícias, que é a questão do atendimento às pessoas em situação de rua. Arles Amaro agora está chegando ao vivo e tem novidades para a gente sobre o assunto. Fala Arles, muito boa noite para você. Oi Márcia, boa noite para você, para quem está com a gente. É verdade, aqui em Florianópolis, o projeto de lei chamado de internação humanizada já chegou à Câmara de Vereadores nesta semana. Ele ainda não foi votado porque a vereadora Tânia Ramos pediu vistas para a Comissão de Constituição e Justiça e agora então vai ser analisado, mas o projeto deve ser votado na próxima quarta-feira, quarta-feira de cinzas, assunto é claro que a gente vai acompanhar. Outros municípios também estão pegando carona nesse tema, já que são várias as ocorrências envolvendo pessoas em situação de rua. Um desses municípios é o município de São José, nossa vizinha aqui, São José. A prefeitura apresentou um projeto de lei para a Câmara de Vereadores por lá, apresentou também nesta semana. Por lá o programa está sendo chamado de Programa de Internação Involuntária de Dependentes Químicos. O objetivo é garantir o tratamento dessas pessoas. O tratamento, segundo a lei que foi enviada, deve durar no máximo 90 dias e precisa da autorização de um médico. Essa é uma das medidas que São José também está adotando contra as ocorrências e contra a situação dessas pessoas em situação de rua. Além disso, eles também têm lá o Centro Pop. E a prefeitura confirmou que só em 2023 foram atendidas mais de 4 mil pessoas em situação de vulnerabilidade. Receberam alimentação, receberam a oportunidade também de refazer seus documentos para serem reintegrados ao mercado de trabalho. 4 mil pessoas só em São José é bastante coisa. Enquanto os municípios estão organizando as suas leis municipais, o Estado também está se movimentando. Na Alesc já tem um projeto de lei sendo estudado. Uma audiência pública foi confirmada e ainda não tem data para acontecer em nenhum local, mas ela deve acontecer nas próximas semanas. Ela foi aprovada pela Comissão de Prevenção e Combate às Drogas, é presidida pelo deputado Lucas Neves do Podemos e o projeto de lei é do deputado Ivan Nats. Então, nas próximas semanas também, a Alesc deve apresentar um projeto de lei, dessa vez, estadual. Esse tema começou a ganhar força depois que aqui na capital foram registrados vários casos de agressões, muitas delas gratuitas contra pessoas que estavam passando e foram agredidas. Também tem relatos de furtos. É o que a gente vai ver agora nas informações. A vítima estava a caminho do trabalho quando foi agarrada por um homem em situação de rua. A tentativa de estupro ocorreu na manhã do dia 13 de janeiro no centro da capital e foi registrada por câmeras de monitoramento, assim como a fuga do suspeito. O homem foi identificado e morto nove dias depois em confronto com a polícia militar durante uma abordagem. No começo do mês de janeiro, outro caso registrado por câmeras de segurança. Uma mulher que passeava com seu cão foi surpreendida com um soco no rosto desferido por um homem em situação de rua em aparente surto. A vítima ficou desorientada e perdeu algumas memórias do momento, mas foi socorrida por pessoas que estavam no local. O agressor foi preso horas depois e internado no Instituto de Psiquiatria de Santa Catarina. No começo do mês de fevereiro, outro caso registrado por câmeras de segurança, graças às imagens divulgadas na internet, que mostram o momento em que um motociclista é derrubado por uma pessoa em situação de rua. Uma vez no chão, outros indivíduos se aproximam e roubam o celular e outros pertences do homem. Fugindo do local. A vítima estava trabalhando e precisou ficar 14 dias parado, com escoriações no corpo e a motocicleta danificada. Por essas e outras ocorrências, a gente percebe que é um tema bastante urgente e, é claro, a gente vai continuar cobrando poder público pelas soluções, Márcia. Com certeza, urgente, gravíssimo. Envolve assistência social, envolve saúde, envolve combate à droga, envolve não dar esmola, assunto que a gente fala bastante aqui também. Claro, a gente segue atualizando tudo isso para vocês. Obrigada, viu, Arles Amaro, pelas suas informações. Uma boa noite para você e até amanhã.